Voltamos! Voltamos bem animados para conversar com você. Estamos animados, mas tem uma coisa ruim, viu gente? O programa já está acabando já. Porque é tão gostoso aprender, né? É tão bom quando a gente abre a nossa mente e tem novas informações. Hoje a gente está conversando sobre olheiras. Nosso amigo, o Dr. Messias, está tirando as nossas dúvidas. E você pode participar. Mas antes, vamos viver momentos únicos? É isso mesmo, sabe por quê? Porque um dia, no shopping, eu estou falando aqui, ó, deste shopping, o Vale Sul Shopping, é cheio de momentos únicos. Momento almoço em família, uma praça de alimentação com mais de 30 opções. Momento também desejo de sobremesas, diversos cafés, comidinhas, tudo muito gostoso. Tem aquele momento também compra com as amigas, que são centenas de marcas de moda. Tem um momento diversão com os amigos também, para rapaziada, com boliche, cinema, com o que tem mais de moderno. Tem aquele momento romance com o seu amor, restaurante de gastronomia apaixonante. São momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. E é claro que eu estou falando de viver e ter esses momentos no Vale Sul Shopping, que está comigo e com você em todos esses momentos. Gleice, tem bastante pergunta aí. Aliás, tem uma pergunta interessante sobre alergia aí. É, isso mesmo. A gente estava falando aqui sobre rinite. Doutor, tem relação também a alergias a cosméticos ou metais também? Isso causa olheira também? Causa. E no caso, seria por... Por exemplo, é muito comum na mulher alergia de esmalte na face. A pessoa vai coçar, ela vai com esmalte ali, ó. E aí vai se tornando cada vez mais irritada a pele. Aí a pessoa vai coçar. A fricção excessiva, também pelo atrito, acaba causando um escurecimento na pele. Então, as alergias de contato, que a gente chama, também são causadores de olheira. Até pelo fato do... Depois que ela fica vermelha, irritada, descamando, a pele depois ela se torna escura. Quanto mais morena, mais escura ela fica. Gente, então quem tem essa amonia, de repente, de ter esse atrito, de esfregar o olho... Também piora. Isso piora. É um outro fator que piora. Então não pode ter esse hábito, né? Se tiver com um filho aí que está fazendo... Muita criança às vezes faz isso, já dá uma bronquinha, já ensina que não pode. E, aliás, por falar em criança, a gente vê que muitas crianças têm olheira. Como que se trata uma olheira de criança? Bom, aí tem que ver a causa dessa olheira. Normalmente, criança pode ter amígdalas inflamadas, né? Adenóide, dificuldade... E isso causa olheira? Causa porque ela tem dificuldade para respirar e à noite ela causa apneia. Então, meu filho, por exemplo, a gente não dormia direito porque ele, quando era pequeno, ele sufocava nas amígdalas. Olha só. Aí acabava que não tinha uma qualidade de sono. Ele sempre acordava várias vezes à noite. A gente também, até que fizemos a cirurgia, tirou as amígdalas e desobstruiu as vias aéreas e começou a dormir perfeito. Aí a qualidade de sono é que reflete na olheira. Olha só. Normalmente, na criança, não é tão comum o pigmento assim na pele. Então, pode ser que seja mais a qualidade de sono mesmo da criança. Só vamos começar já a falar do tratamento então, Gleice. Porque o laser, ele, pelo que eu entendi, é o mais indicado. É isso mesmo? E como é que funciona esse laser? É o mesmo laser que às vezes a gente pode usar para tirar manchas de pele ou não tem nada a ver? Então, o laser é o seguinte. O laser, existem alguns tipos de laser diferentes, para alvos diferentes. Então, por exemplo, nós estamos falando em dois alvos. Pigmento da pele e vasos sanguíneos. Então, existe laser que atinge o pigmento, existe laser que atinge o vaso, existe as peles que podem receber o laser, as mais claras, as que não podem, porque tem muito risco de manchar, de queimar, que são as peles mais escuras.